Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Artionka Capiberib. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com vocês. A professora Artionka, ela é professora aqui do nosso Departamento de Antropologia da Unicamp. Ela é formada aqui também na graduação, em Ciências Sociais, depois fez o mestrado, seguiu no doutoramento no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com estágio também em Paris. E ela é uma grande estudiosa dos temas indígenas, em geral, em particular, entre os palicú, na fronteira entre o Amapá e a Guiana. É francesa, mas o tema hoje vai ser um tema um pouco mais amplo, que é a questão dos direitos indígenas no Brasil, que é um tema muito atual, porque nós sempre encontramos a questão da demarcação das terras indígenas, por um lado, e por outro lado a questão da presença do tema indígena na escola. Acho que são as duas grandes vertentes, duas grandes preocupações que eu creio que todos nós temos a respeito disso. Então, eu gostaria de começar perguntando justamente sobre essa questão, digamos, vamos começar com a questão das terras indígenas, porque nós tivemos aí na transição do regime militar para a democracia, uma participação crescente dos diversos grupos sociais e os indígenas também, inclusive com representação no Congresso, na época do início da democracia. E a Constituição de 1988 veio, em certo sentido, consolidar essa importância da cultura indígena, mas também, inclusive, dos direitos territoriais. E de lá para cá, em um ambiente de Estado de Direito, isso reiteradamente voltou, o Supremo se manifestou também favorável. Então, eu perguntaria isso. Quer dizer, como a professora vê a questão dos direitos indígenas nesse prazo, digamos, de um momento em que eles não tinham representação política, não eram considerados cidadãos, há um momento em que isso é crescente e quais os... Se isso, por um lado, é verdade, esses crescentes direitos, quais os problemas que persistem? Bom, é uma boa... uma pergunta densa, né? Por um lado, porque envolve um tempo já razoável de história, e por outro, pelas implicações que existem nesse prazo ao longo de história. A Constituição de 88, de fato, é um marco. É um marco da assunção de direitos civis para os índios. Eles saem, finalmente, de um regime de tutela do Estado, sobre suas ações, em que sua posição era equiparada à de crianças em fase de desenvolvimento, e são colocados na Constituição com direitos plenos de cidadãos habitantes desse país, que é o Brasil. Por que a Constituição de 88 é tão importante? Em primeiro lugar, porque ela reconhece que eles são cidadãos que habitam o país, mas que têm culturas, línguas próprias. E isso é fundamental. Não transformar os índios em cidadãos brasileiros, como ignorando a diversidade sociocultural e linguística. Em segundo lugar, ou talvez mais primordialmente, porque isso incide na capacidade e nas condições de sobrevivência das populações indígenas é o reconhecimento ao direito à terra. Esse é um direito fundamental, porque a vida para as populações indígenas, não só para elas, mas para as populações ditas, tradicionais, de modo geral, ela está fundamentada no uso, o fruto da terra. Isso é uma conquista que não foi de graça. Teve um empenho nesse momento, quando sai, como você falou, no período de redemocratização, quando o país sai da ditadura, está saindo da ditadura, houve uma mobilização política forte. Os movimentos sociais começam a retomar o cenário que lhes tinha sido negado durante os anos de exceção. E o movimento indigenista, que é aquele que era levado por apoiadores da causa indígena, antropólogos, missionários, sobretudo católicos, mas também alguns protestantes, começam a fazer uma ação política de fato antes mesmo do fim da ditadura. E isso vai no processo da Constituinte de 88, que vai desembocar na Constituição em 88, os índios vão agir, indigenistas e índios, e populações indígenas se unem num esforço conjunto para conseguir garantir esse capítulo dos índios e, sobretudo, o artigo 231, que é o que garante a terra. E ele é tão fundamental que no processo seguinte se estabelece, então, finalmente, um rito processual para demarcação, homologação de terras indígenas, coisa que até então não existia. O que se fazia era delimitar espaços territoriais como reservas indígenas que não levavam em conta as necessidades da população pelo seu número, pelo seu tipo de entendimento do uso da terra, porque algumas, por exemplo, os Guarani, que é um povo que está mais concentrado no sudeste, sul do país, que também está no Paraguai, transborda as nossas fronteiras, eles têm um modo de viver que é migratório. Em função disso, é difícil... Estabelecer um território... Exato. Essa ideia de territorialidade, digamos, da sociedade contemporânea, não se adapta a esse tipo de vida itinerante. E é por causa disso que hoje em dia o maior embate em torno da terra se dá na região do agronegócio, entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E um dos argumentos é bom, mas eles não estavam lá. Eles não estavam nessa terra que estão reivindicando hoje. Bom, não estavam, mas estiveram e voltariam conforme o seu modo de viver. O importante da Constituição é recuperar uma certa história, que é, em primeiro lugar, o Brasil não foi descoberto. ele foi descoberto da perspectiva de um agente nessa interação, que são os colonizadores europeus. O Brasil, ele já era conhecido para as populações que aqui habitavam. Então, esse é o direito primordial à terra, é dessas populações que foram, na verdade, invadidas. É interessante que, então, quer dizer, são duas vertentes aí, duas questões. Reconhecimento à diversidade cultural que não existia antes, com imposições diversas de uniformidade que não permitiriam que os índios tivessem conservação de língua, cultura, e, como consequência, o território, que também, que tampouco havia e que aí são constituídos. Então, eu acho que esse marco é muito importante. Agora, se nós formos avançar e indo para o segundo tema da nossa conversa, se nós formos lembrar da Lei 11.645 de 2008, que estabelece que no ensino se trate da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, então, eu perguntaria, já estou colocando, digamos assim, algumas décadas depois dessa Constituição, essa nova injunção, como que a professora avalia a efetividade disto? Porque, no caso da cultura afro-brasileira, houve uma série de movimentos, como, por exemplo, introdução de disciplinas no ensino superior, nos livros didáticos, houve uma reação, digamos assim, muito clara e, mais ou menos, rápida em relação à incorporação do tema afro-brasileiro. Mas eu perguntaria como é que a professora avalia, nesses anos que já temos embora não tantos, como a professora avalia o impacto disso na questão indígena? Bom, eu não estudo exatamente isso, mas o que eu tenho, as notícias que eu tenho, é que esse é um processo ainda incipiente, porque, e isso certamente tem a ver com o fato de que durante muitos anos as pessoas aprenderam na escola, eu aprendi assim, eu imagino que você também, que não havia mais índios no Brasil. Aliás, um parêntese, justamente, a definição de indígena no Brasil resume essa população a um número pequeno de pessoas, porque restringe que a auto-identificação seja tão liberal quanto com relação aos afrodescendentes, que basta uma declaração. Sim, porque... No caso do indígena, você estabelece critérios do tipo viver numa reserva, viver num... Não usar roupa. Não usar roupa, por exemplo. E quando, na verdade, o número, a população indígena, pelo censo de 2010, está batendo na casa das 900 mil pessoas. Então, há uma dificuldade de entender que nesse conjunto, nessa demografia indígena, há índios que estão em aldeias isoladas, na floresta. Há índios que vivem nas cidades, na Amazônia, algumas cidades são completamente indígenas. Não só do lado brasileiro, por exemplo, na Guiana Francesa, os palicu, essa população com a qual venho trabalhando há mais de 15 anos, eles vivem, eles formam bairros palicu, bairros indígenas dentro das cidades. E isso não faz deles menos índios do que os palicu, que estão do lado brasileiro, numa terra indígena mais isolada. Então, entender que a diversidade indígena comporta também esse tipo, esses vários, essas diferenciações na relação com os não índios, mais próximos, mais distantes, é fundamental para entender que tipo de direito, aliás, ou melhor dizendo, que eles têm um direito que deve ser assegurado. Eu acho que a escola tem um papel fundamental. no momento em que pararem de fazer festa do dia do índio com crianças pintadas de vermelho no rosto, com uma peninha na cabeça, ou então com um coca de apache, eu acho que realmente ali vai, isso vai ser um indicativo de algum tipo de mudança. Se entendeu afinal o que é ser índio? É porque é justamente isso que, no caso, por exemplo, dos cursos superiores de história que formam os professores, muitos cursos já têm professores de história da África. Pouquíssimos tiveram professores de história indígena. Eu acho que isso mostra essa decalagem que a professora está falando. porque há uma distância muito maior entre os brasileiros não índios e a cultura indígena e em relação à afro-brasileira que a gente tem contato de maneira mais próxima. A questão é que a observação é assim, isso é verdade, mas ao mesmo tempo é assim, boa parte dos costumes alimentares, dos costumes religiosos são também de origem indígena. As pessoas dormem em rede, só para dar alguns exemplos de como há também quase que uma recusa desse outro lado. É uma recusa mas é um grande enorme um abismo de desconhecimento porque por exemplo eu vi uma pesquisa recente feita na linguística que indica que esse R que é falado no interior de São Paulo ele é de origem indígena e eu fiquei surpresa porque para mim eu pensava bom, talvez seja a influência migrante italiana mas não então é isso eu acho que tem aí cabe aos pesquisadores cavarem um pouco mais mostrarem que os índios não são só representados em nomes de ruas em São Paulo há bairros cujas ruas todas são nomes de populações indígenas mas também que eles têm de fato uma influência nesse nosso modo de ser brasileiro isso certamente faria uma mudança em relação à atitude de maior respeito à diversidade e a integração em relação ao que que são as populações indígenas olha muito obrigada quem der era eu e com isso eu lembro a todos que este programa e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV para poderem ser baixados e com isso eu convido a todos então ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira Música 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 Música